Quem ainda não atualizou a carteira de vacinação este ano vai ter mais uma oportunidade. Além dos postos de saúde de plantão, agora o município também conta com vacina móvel. O repórter Emerson William traz mais detalhes. Uma sala de vacinação ambulante. Esse é o mais novo esforço que a Secretaria Municipal de Saúde adotou para atingir a meta de imunização em Três Lagoas. O programa Vacina Móvel foi idealizado como uma nova forma do município atingir a meta de imunização de todas as vacinas disponíveis pelo Programa Nacional de Imunizações, o PNI. O carro estará percorrendo todos os bairros mapeados pela Secretaria e que apresentaram baixa cobertura vacinal. O principal objetivo é imunizar crianças menores de um ano que ainda não atualizaram a caderneta de vacinação, como explica a coordenadora do setor, Humberta Azambuja. A prioridade é a criança, sim. Nós estamos com esse déficit de 11% para ficarmos dentro da cobertura ideal do município. A gente vai estar priorizando as crianças, mas nós estaremos oferecendo todas as vacinas do calendário, inclusive a vacina de gripe, as vacinas contra o Covid para os adultos, vacina dupla adulto, febre amarela, tripse viral. Então, todos os públicos podem se vacinar, embora a prioridade seja a criança. Durante os dias da semana, o carro estará em funcionamento entre as 5 horas da tarde e 9 da noite. Aos sábados, será entre as 3 da tarde e 7 da noite. O vacina móvel já percorreu inicialmente os bairros Vila Aro e Vila Alegre. De segunda a sexta, o vacina móvel estará percorrendo as ruas do bairro Jardim Maristela. No sábado, ele estará no Novo Oeste. Durante esses dias de programação, a meta é imunizar 300 crianças. De acordo com a secretaria, a continuidade do programa irá depender da adesão do público. Uma equipe formada por um enfermeiro e dois técnicos em enfermagem que já atuam na unidade de saúde do bairro estarão batendo de porta em porta para oferecer as vacinas disponíveis para a população. É o carro da saúde adesivado com as cores do município de Três Lagoas. Então, é uma equipe com crachá, com o nome, com pessoas que têm conhecimento daquela área. Então, são os agentes comunitários daquela área que vão estar chamando a população, pedindo para ver a cadeneta de vacinação, chamando para o carro, para que essas pessoas possam se vacinar. Então, é importante que a população fique atenta à identificação do profissional que está batendo a sua porta. Atenção para as vacinas que estão em baixa no município de Três Lagoas. Tríplice viral com cobertura de 70,6%. Pebre amarela com 79,3%. Meningocócica tipo C, com cobertura de 84%. Pentavalente, que atualmente está em 84,1%. Poliomielite, localizada em 84,4%. Rotavírus humano e Tríplice bacteriana, ambas com 86,1%. E pneumocócica, com cobertura de 87,2%. Vale lembrar que a meta estipulada pelo Ministério da Saúde para vacinas destinadas ao público infantil é de 95%. Outro imunizante que está em baixa é o da gripe, que pode ser aplicado em pessoas a partir de seis meses de idade. Dados do Ministério da Saúde apontam que a cobertura vacinal atingiu apenas 53,6% do público total, sendo a meta estipulada de 90%. O principal foco da vacina é a prevenção. E ela só tem a eficácia garantida quando completado o esquema vacinal e quando a imunização é coletiva, como garante Humberta. A maior parte das vacinas, elas estão concentradas no menor de um ano. Essa faixa etária, nós estamos aí com as vacinas básicas do calendário pela idade, nós estamos com uma média de 84% de cobertura. Qual que é o ideal pelo Programa Nacional de Imunização, pelo Ministério da Saúde? No mínimo 95%. Quando a gente atinge essas vacinas, 95%, a gente tem a segurança que as doenças imunopreveníveis não vão retornar para o município. Então, a gente está aí com um déficit de 11% ainda do número ideal preconizado pelo Ministério. Então, 84%. Nós temos ainda mais esses dois meses do ano para tentar recuperar essa cobertura vacinal, porque a gente tem a efetividade de ter a tranquilidade, de termos uma cobertura que não vai permitir que as doenças retornem para o nosso município, não venham atingir nossas crianças. Não venham atingir nossas crianças.